Olá, eu sou o Carlos. Eu tô gravando esse vídeo porque eu não quero que as pessoas tenham o mesmo problema que eu tive. Eu demorei anos pra encontrar a solução e isso atrapalhou a minha vida. E como motivo de gratidão, eu tô fazendo esse vídeo. Desde já eu quero te convidar a clicar no link que você tá vendo na descrição pra saber mais sobre o Testo Mais Caps. E também pra você deixar seu joinha, se inscrever no canal e ativar as notificações. E agora eu quero te prometer uma coisa. A primeira é que o Testo Mais Caps pode mudar a sua vida. E eu vou explicar o porquê. A segunda é que no final do vídeo eu vou te dar três dicas que segui passo a passo e que aliadas ao Testo Mais Caps me ajudou a ter um pênis grande como eu sempre quis. E você vai ficar surpreso com a dica número dois. Embora um pouco estranha e bizarra, me ajudaram muito também. Não deixe de ver esse vídeo até o fim. Você vai se arrepender se fechar o vídeo. Se você tá aqui nesse vídeo, é porque quer aumentar o tamanho e a espessura do pênis, combater a impotência sexual, aumentar o prazer e o desempenho, orgasmos mais longos e potentes, prolongar a ereção ao máximo, crescimento rápido e natural. E eu sei muito bem o que é isso, pois durante muito tempo essa foi a história da minha vida. E isso me trouxe muitos problemas. Eu tinha um pênis pequeno e sempre passava vergonha na cama. Tudo que você tá sentindo, eu já senti. E embora você sofra com isso, saiba que a culpa não é sua. A mídia não fala sobre isso. Todo mundo esconde a solução de você. Mas a solução é muito mais simples do que você imagina. Se você deseja, ter um pênis grande como sempre quis, aumentar o tamanho e a espessura do pênis, combater a impotência sexual, aumentar o prazer e o desempenho, orgasmos mais longos e potentes, prolongar a ereção ao máximo, crescimento rápido e natural. E a melhor solução, a que mais funcionou pra mim, foi o Testo Mais Caps. O Testo Mais Caps não é vendido no mercado livre e na OLX. Eu já tentei comprar produtos assim e só tive dor de cabeça. Por isso eu recomendo que você compre no site oficial. O link tá aqui na descrição do vídeo. E olha, quando eu comprei já estava quase esgotado. E me falaram que o preço vai subir em breve. Se você quer garantir o seu, eu sugiro que clique logo. E se você comprar hoje, eu vou te dar um bônus especial. É só se você comprar pelo link na descrição desse vídeo. Se você comprar através do meu link, eu vou te dar um e-book com o meu guia do Testo Mais Caps. E como prometido, aqui estão as minhas dicas. Vou deixar o link aqui na descrição do meu blog com mais detalhes sobre o Testo Mais Caps. E lembre-se, tudo isso só funciona com o Testo Mais Caps. Foi o que salvou a minha vida. Então clica no link e compre agora. Garanta o seu e não perca.